Fala Francisco, só alegria, vamo que vamo, você ta vindo da onde? Sorocaba, maravilha, primeiro salto, ai moleque, logo a sua vez hein, logo a sua vez. Logo, logo tamo lá, a princípio daqui 7 anos, quem sabe a lei não muda ano que vem, você já ta ai. Vamo lá, vai vim pra cá fazer um curso com nós hein. Vamo subir a 12 mil pés, 4 quilometros mais ou menos, e vamo descer 15 andares por segundo, 50 segundos em queda livre, ok? Mensagem final antes do salto? É nóis, figura. Demorou, um sope pra nós, até daqui a pouco, naturalmente, beleza? Tamo caindo ai Feliz da Vida, o Hu Hu Larayá. Batir no seu ombro, o que que você vai fazer? Exato, perna sempre dobrada, corpo sempre aquiado, ok? Tá. Dúvidas? Nem ouva, lá em cima vai aparecer as dúvidas. Pode levantar. Só não. Tá nóis. Vamo que vamo! Tamo subindo! Uhul! Ó, depois ó, aqui ó. É nóis. Vamo que vamo! Uuuu! Vamo embora! Que é nóis, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! A adrenalina pura! Pode abaixar o óculos no seu percoço, sorrisão aqui pra nóis! É nóis! Puta que pariu! Vamo aí, quem te viu, quem te vê, hein? É nóis! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Que loucura! Demorou! Obrigado! É nóis! É isso aí, cara! Que bom, cara! Tchauzinho aqui! Valeu, até o próximo salto aí! Vou trazer uma galera para os curtíssimos daqui! Obrigadão! Valeu, tchau! Tchau!